Boa tarde, meu nome é Wagner Jorge Leite Júnior, sou médico na cidade de Vilena, Rondônia, tá certo? Tô hoje, ontem e hoje, dois parentes meus lá do Rio de Janeiro me ligaram preocupados de saber como é que tá a fumaça se a gente tá morrendo aqui na região amazônica, se o Amazonas tá pegando fogo. Galera, isso é uma palhaçada, né cara? Isso aí é coisa de colônia, né? Os europeus que querem roubar mais uma vez nossa riqueza, estão inventando que estão com medo de árvore, com dó de árvore e pra isso tem que proteger a floresta. Ô galerinha aí da cidade grande, que se acha tão inteligente, tão esperto, sabe? Vocês estão sendo simplesmente de novo colonizado, né? Ouvindo papinho de colonizador. Ninguém tá preocupado com árvore. Se eles fizessem preocupados com árvore, eles estavam plantando árvore lá no país dele. O que eles querem é o nióbio aqui da Rondônia, eles querem o ouro, eles querem o diamante, eles querem o petróleo, tá certo? E fica com essa palhaçada. Eu estou na cidade de Vilena, eu moro na cidade de Vilena, Esse aqui é um companheiro meu, que também trabalha aqui com a gente. Meu amigo, todo ano aqui tem queimada, desde que eu estou aqui. Eu moro aqui desde 1979, esse ano tá maravilhoso. Já teve piores que de meio dia parecia noite. Exatamente isso. E Bolsonaro não era nada, e não era culpado pela queimada. Exatamente, você é palhaçada de... Agora o Bolsonaro é culpado. Você descobriu que o culpado é de tudo. Exatamente isso. Você é palhaçada de comunista que perdeu e que não queria o desenvolvimento do Brasil, sabe qual é? E vocês aí que dizem intelectual, que entendem de tudo, vocês têm que cair na realidade. Vocês estão sendo dominados de novo, meu amigo. O Brasil tá se libertando. Eu vou mostrar pra vocês. O clima, vocês estão ouvindo? Vocês não conseguem ouvir? São os pássaros. O céu tá azul, tá certo? Ninguém tá morrendo de fumaça. Todo ano tem queimada na Amazônia. E esse ano, eu vou falar o contrário, tá até menor. Esse ano a queimada não é na Amazônia, é na Bolívia. Já queimou mais de 500 mil hectares na Bolívia. E aqui a vida tá normal. O culpado é o Bolsonaro de ter ouvido queimada lá na Bolívia. O culpado é o Bolsonaro. Tá certo. E aqui tá normal, tá todo mundo vivendo normal, não tá pegando fogo em floresta nenhuma. Isso é palhaçada de globo lixo, entendeu? E vocês acreditam nessa palhaçada. Eu vou botar isso no Face. E você que quer o desenvolvimento do Brasil parar de ouvir essas historinhas, entendeu? De comunista que perdeu o poder, que agora tem que trabalhar. Porque PT nunca foi partido trabalhador. É partido de vagabundo. Porque me diz um partido, um do PT que trabalhou. Que tem carteira assinada. Que pagou algum fundo de garantia. Ou que paga imposto, tá certo? Eu trabalho, eu pago imposto. Sabe qual é? Eu quero o melhor do Brasil. Por isso que eu tô agora saindo do meu trabalho. Seis horas da tarde fazendo esse vídeo. Vou botar na internet. Espero que você passe pra frente. Vou mostrar de novo. O céu tá lindo. Tá certo? O céu tá lindo. Tá aqui, ó. De novo. Fala aí, compadre. Como é que tá a Vilena? Tá ótima. Pô, não tem nada de fumaça. Não tem ninguém morrendo. Não tem floresta nenhuma pegando fogo. Isso aí, parceiro. É colonizador querendo voltar a mandar na gente. Acorda, Brasil. Nós temos que nos livrar deles. A Amazônia tá no mesmo lugar. E ninguém quer árvore, não. Eles querem o diamante. Luz, paz e amor. Pra frente, Bolsonaro. Aparecida. Aparecida. Pão. Música.